Se uma raiva olhasse, trazer-me o céu de Lisboa, num desenho que fizesse, Nesse sol ao banhar, a massa que não voa, esmurece e cai no ar, que perfeitou o coração. Meu pai, tu bateria, meu amor natural, nessa mão de cabrinha, pode falar o meu coração. Se eu me peguei este manhã, dos sete mares antarilhos, mas quem sabe o primeiro? A contar-me que inventaste, seu olhar de rubri, ao meu olhar se lhe assaste, Que perfeitou o coração, meu pai, tu bateria, meu amor natural, nessa mão onde cabia, Se eu dizer adeus à vida, as aves todas do céu, me descem na despedida. O teu olhar de radeiro, esse olhar que era só teu, amor que foste o primeiro, Que perfeito coração, morria no meu peito. O teu olhar de radeiro, meu amor natural, nessa mão de cabrinha, pode falar o meu coração. Meu amor natural, nessa mão de cabrinha, pode falar o meu coração. O teu olhar de radeiro, meu amor natural, nessa mão de cabrinha, Que perfeito coração, meu amor natural, nessa mão de cabrinha, pode falar o meu coração. O teu olhar de radeiro, meu amor natural, nessa mão de cabrinha, pode falar o meu coração. O teu olhar de radeiro, meu amor natural, nessa mão de cabrinha, pode falar o meu coração. O teu olhar de radeiro, meu amor natural, nessa mão de cabrinha, pode falar o meu coração.